O que me importa seu carinho agora Se é muito tarde para amar você? O que me importa se você me adora Se já não há razão pra lhe querer? O que me importa ver você sofrer assim Se quando eu me quis você nem mesmo soube dar amor? O que me importa ver você chorando? Se tantas vezes eu chorei também O que me importa sua voz chamando? Se pra você jamais eu fui alguém O que me importa essa tristeza e seu olhar? Se o meu olhar tem mais tristezas pra chorar Que o seu Se você jamais eu fui alguém O que me importa? Se você jamais eu fui alguém que me quis você nem mesmo O que me importa ver você tão triste Se triste fui e você nem ligou O que me importa seu carinho agora Se para mim a vida terminou Terminou, terminou Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu dava fim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Não quer ir Nem nenhuma ilusão Ninguém quer ir Tinha sido maltratado Pode Tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Assim Na 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 Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na O meu coração já estava acostumado Com a sua solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Cantar assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Mas agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Numa escala 0 a 10 eu te dou 100 e 100 Parece pouco pra você Mas de um milhão de corações eu quero um E o seu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você, só você É você, só você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É desejar você É desejar você É desejar você E agora o que eu vou fazer Se seus lábios ainda estão molhando Se seus lábios ainda estão molhando os lábios meus E as lágrimas não secaram com o sol que fez E agora como eu posso te esquecer Se teu cheiro ainda está no travesseiro Teu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar de novo E agora como eu passo sem você Se teu nome está gravado no meu braço como o céu Nossos nomes que tem um N como um L E agora como eu posso te perder Se teu corpo ainda guarda o meu prazer E o meu corpo está moldado com o teu Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Pra que eu possa te abraçar Te beijar de novo De novo De novo De novo De novo Quando eu cantar amor Quando eu falar amor Seu coração vai me ouvir Se não houver segredo Se não houver segredo Eu não terei mais medo De te deixar saber Que eu Sou um garoto Um garoto só Que pensou que cresceu mais Não mais que um garoto é Bem lá no fundo Não há como negar Todo garoto quer Acorde uma mulher Pra dormir e sonhar Quero ficar te olhando E me esquecer do tempo Quero perder a sensatez Quero perder a sensatez E me entregar sonhando Pra este sentimento Que você vai saber de vez Que eu sou um garoto Que eu sou um garoto Um garoto só Que pensou que cresceu mais Não mais que um garoto é Bem lá no fundo Não há como negar Todo garoto quer O colo de uma mulher O colo de uma mulher Pra dormir e sonhar O colo de uma mulher Pra dormir e sonhar Faz tempo que eu te espero O seu carinho O seu carinho eu quero Vem sorrindo só pra mim Eu canto e falo sério Do meu amor sincero Pra que fazer mistérios Eu sou assim Eu sou assim Eu sou um garoto Um garoto só Que pensou que cresceu mais Tão mais que um garoto é Bem lá no fundo Não há como negar Não há como negar Todo garoto quer Todo garoto quer O colo de uma mulher Pra dormir e sonhar Eu sou um garoto Um garoto só Que pensou que cresceu mais Não mais que um garoto é Bem lá no fundo Não há como negar Todo garoto quer O colo de uma mulher Pra dormir e sonhar Quando eu cantar amor Quando eu falar amor Seu coração vai me ouvir O que é que há? O que é que há? O que é que tá se passando com essa cabeça? O que é que há? O que é que há? O que é que tá me faltando? O que é que há? O que é que há? Tanto tempo Você não procura Você não procura meu ombro O que é que há? 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 Me acolhe, me acalma Em teus braços macios Macios O que que há? O que é que tá se passando Com a minha cabeça? Não sei não Não sei não o que que há Eu vou lá Não deixa que eu puja Me ocorre para os espaços vazios A banca dessa ansiedade Me acolhe, me acalma Em teus braços macios Muito macios O que que há? O que é 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 que há? Se você voltar pra ela Tente não se arrepender Vai ser difícil amar alguém Sem se querer Melhor fazer valer a pena E é bem melhor se conhecer Nas coisas do amor convém Pagar pra ver E fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Eu posso não saber de tudo Melhor às vezes nem saber Mas uma coisa eu sei Ninguém vai te dizer Vai te dizer Amigo, amar alguém a fundo É coisa séria de querer Cuide de você Cuide de quem te quer Cuide de você Que fica tudo bem Que fica tudo bem Fica, fica, fica Fica tudo bem Fica, fica, fica Fica tudo bem Fica, fica, fica Fica, fica, fica Fica, fica, fica Fica, fica, fica Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Documentando que alguém foi feliz Lembra de mim Nós dois nas ruas provocando os casais Amando mais do que o amor é capaz Perto daqui, há tempos atrás Lembra de mim A gente sempre se casava ao luar Depois jogava os nossos corpos no mar Tão naufragados e exaustos de amar Lembra de mim Se existe um pouco de prazer em sofrer Querer te ver talvez eu fosse capaz Perto daqui, há tarde demais Lembra de mim Música 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 Eu não esqueço, ou não, ou não, a felicidade é uma água quente, quente, quente Saia do meu caminho, eu prefiro andar Sozinho, deixo que eu decida a minha vida Não preciso, quem me diga um, de que lado nasce o sol, do que bate lá meu coração Sob a luz do teu cigarro, teu rosto ruge, teu batom Tu me diz, João, o tempo andou mexendo com a gente, sim Eu não esqueço, ou não, ou não, a felicidade é uma água quente, quente, quente Eu não esqueço, ou não, a felicidade é uma água quente Eu não esqueço, ou não, a felicidade é uma água quente Eu não esqueço, ou não, a felicidade é uma água quente, quente Tudo legal, tudo legal Tudo legal A CIDADE NO BRASIL 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 Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Mesmo quando me descuido Me desloco Me deslumbro Perco o chão Perco o ar Me reconheço em teu olhar Que é o fio pra me guiar De volta De volta Eu ainda estou aqui Ela entrou Eu estava ali Ou será que fui eu que ali entrei Sem sequer pedir a menor licença Ela de batonca Com imagens Virar Quem sabe com ela Eu veria Eu veria as tardes Que sempre me faltarão Como viragens Como viragens Como ilusão Se eu não posso ver Eu fico imaginando Vira 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 Ou ela me entrega Vira Assim Assim Vira Vira Ou ela me espera Vira Pois ela está ali Ela andou e eu fiquei ali Ou será que fui eu que dali mudei Ou será que fui eu que dali mudei Com os passos mudos De uma reticência Isso eu não posso ter Isso eu não posso ter Eu fico imaginando Fico imaginando Vira Vira Ou ela me entrega Vira Assim Assim Vira Vira Ou ela me espera Vira Vira Ou ela me será que Vira Vira Amém. 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 E não há nada pra comparar, pra poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Yeah, are you taking on me? Yeah, yeah, yeah I'm taking on you now, baby Yeah, do you want a little bit of my love? Yeah, yeah, yeah Wait a minute, wait a minute, yeah, yeah All the time I knew that you would love me Because you were always there Could I be that mistake in you? Believe me that you really care Oh, in the presence of all my friends You stood there holding my hand And you promised me that you would be my only man Oh, yeah, ooh, are you taking on me? Yeah, yeah, yeah I'm taking on you now, baby, yeah, ooh Do you want a little bit of my love? Yeah, yeah, yeah Wait a minute, wait a minute Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O sol, a lua e o mar passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, bris e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Virar tô é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua caralidade Meu amor, por favor, vem viver comigo O seu colo é o meu amigo Quero presentear com flores e emanjar Pedir um paraíso pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A benção das estrelas A nos iluminar Vida boa, bris e paz Trocando olhares ao anoitecer Virar tô é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua caralidade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo No seu colo é o meu abrigo Pá, pá, pára, pá, pára, pá Pá, pá, pára, pá, pára, pá Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Ainda não me acostumei A ter toda a tua beleza Entre os meus versos Ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem Te admiro até o amanhecer Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas De longe te vejo Mas bobo de ti Eu sei Descanso sereno e tranquila E logo o sol já vem Bobo sou eu Tão fácil Tão fácil Cair na sua De tantos que já me pediram Eu fiz a tal canção da lua Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas E acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas 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 Estranho seria se eu não me apaixonasse por você O sol viria doce para os novos lábios O lombo procurou as índias, mas a terra avistou em você O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário Estranho é gostar tanto do seu alstar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando eu chego ali E entro no elevador Aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa que não terminamos ontem Ficou pra hoje Ah, ah, ah Hoje Ah, ah, ah Estranho mas já me sinto Como o velho amigo Seu alstar azul combina com o meu preto De cano alto Se o homem já pisou na loucuma Ainda não tem o seu endereço O tom que eu canto As minhas músicas na tua voz Parece exato Estranho é gostar tanto do seu alstar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando eu chego ali E entro no elevador E entro no elevador Aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa que não terminamos ontem Ficou nas laranjeiras Satisfeito sorri quando eu chego ali E entro no elevador E entro no elevador Aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje 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 Desculpa, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado E eu entendo, né? As suas queixas tão justificáveis E a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias Até pra uma criança Por onde andei Enquanto você me procurava Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Amor, eu sinto a sua falta E a falta é morte da esperança Como o dia em que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Minha vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma elevança Diante da eternidade Do amor De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco, quase nada É que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta Amor, eu sinto a sua falta A falta é morte da esperança Como o dia em que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco, quase nada É que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta Ah, ah, ah Ah, ah, ah Uh, 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 uh Abriu minha visão o jeito do amor Tocando o pé no chão alcanço as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derruba as barreiras Para o amor não existe fronteiras Tem a presa quando quer Não tem hora de chegar e não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver, mas não se separa A saudade vem, quando vem não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você, você me fez falta Sem, não é questão de aceitar Sem, não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sem, com amor nos dá asas Mas volta pra casa Sem, não é questão de aceitar Sem, não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Abriu minha visão, o jeito do amor Tocando o pé no chão, alcanço as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor não existe fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar E não vai embora Chamou minha atenção A força do amor Que é livre pra voar Durar para sempre Quer voar Navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separa A saudade vem Quando ver não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você Você me fez falta Sem, não é questão de aceitar Sim, não sou mais uma negra A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Sim, não é questão de aceitar Sim, não é questão de aceitar Sim, não é questão de aceitar Sim, não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Sim, não é questão de aceitar Sim, não é questão de aceitar Sim, não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Sim, não há nada que eu possa fazer Se a vida cansou de ensinar Sim, não há nada que eu possa fazer Sim, não há nada que eu possa fazer Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas vivendo eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu é Mesmo assim eu te devoro Eu te devoraria a qualquer preço O que te ignora eu te conheço Quando chove ou quando faz frio No outro plano Te devoraria tal Caetano A Leona do DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a violência Fez a violência, fez os dinossauros Sem pesar em nada Sem pesar em nada Fez a minha vida E te ver E te ver Sem pesar em nada E te ver 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 Eu quero medo Eu quero medo é viver Pra esperar E te ver 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 Teus sinais E te ver 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 Eu quero medo é viver Pra esperar E te ver E te ver Pra você E te ver 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 Amém. 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 Amém.